A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Significado para vivermos o Evangelho O Papa Francisco explica que existem diferentes formas de receber a palavra de Deus. Podemos fazê-lo como um caminho. As aves vêm e comem as sementes. É a distração, um grande perigo do nosso tempo. Pode levar a perder a fé, principalmente quando se perde o gosto pelo silêncio e o recolhimento. Outro modo é quando a recebemos como um solo pedregoso. Nele a semente brota depressa, mas seca rapidamente. Não consegue criar raízes profundas. Este caso caracteriza-se pelo entusiasmo momentâneo que permanece superficial, não assimila a palavra de Deus. Podemos ainda acolher como um solo onde crescem arbustos espinhosos. Os espinhos são o engano da riqueza, do sucesso, das preocupações mundanas. Aí a palavra permanece sufocada e não dá fruto. Podemos acolhê-la como um bom terreno. Aqui e só aqui é que a semente ganha raízes e dá fruto. A semente que caiu neste solo fértil representa aqueles que ouvem a palavra, a acolhem, a guardam no coração e a põem em prática na vida cotidiana. Por fim, o Papa Francisco nos diz que a palavra de Deus é uma semente que em si mesma é fecunda e eficaz. Deus espalha por toda parte com generosidade. Cada um de nós é um solo onde cai a semente da palavra. Ninguém é excluído. E para finalizar, pensemos, que tipo de terreno sou eu? Ninguém é excluído.